Jornal da Tribuna, o nosso jornal mais pra cá Lucas, isso, município investe 808 mil em reformas de 5 escolas, é bom investir em educação viu gente, obras estruturais e pintura serão unidades municipais do bairro Alto, Chapadão, Vila Resende, Monte Líbano e São Jorge, demos aula no Monte Líbano né Maria? demos, demos aula lá na escola Monte Líbano, aliás um abraço lá a toda a comunidade da escola, um forte abraço lá, e agora, eu cortava pra Maria, só pra pegar ela fazendo essa careta, olha lá a cara dela, só você perdeu a careta dela Bruno, Bruno que tá hoje em Telecena, Silvio leva a nós, Jornal da Tribuna você encontra nas bancas de jornais também nas padarias, ó fica parado aí que eu tenho sempre 15 de Piracicaba Aê Maria, a minha memória não falha rapaz, seu ponto, seu ponto, o Neto tem ponto eletrônico Minha memória não falha, minha memória tá aqui ó, olha o ponto eletrônico do Neto aqui ó, não falha nunca minha memória rapaz, é só chamar a Maria que ela já fala direto, o jornal tá grosso aqui rapaz, coisa tá que tá aqui ó, manda um abraço aí toda a equipe do Jornal da Tribuna, nosso parceiro né Tribuna, Tribuna tá com nós aí desde o começo hein, maravilha meu Tá trazendo mais, Legião, Urbana, Legião Urbana, toca um clássico do clube que só, ah é cover É porque esse aí também vem É Legião, não é Legião mesmo cara Olha lá, Fábio Bonfá, que Fábio Bonfá é baterista ou guitarrista? É o que? É o guitarrista? E como é que chama o baterista? Nem sabe né O Diego entrevistou aí O Diego que usou essa camiseta no Marmala, Marmala Gabriel Pensador Gabriel, cadê a entrevista do Gabriel Pensador? Amanhã? Amanhã, amanhã O cara vê no programa, pode mostrar ele? O cara vê no programa, entrevistou o Gabriel, cadê a entrevista? Faz o sinalzinho que você fez pra mim Ah maravilha, é eficaz Tchau, tchau! Tchau, tchau!